A Semana Santa começa no Domingo de Ramos. Na Baróquia São Pedro Apóstolo, a primeira bênção dos Ramos foi realizada às 8 horas da manhã, pelo Frei Evandro Balestrim. É um significado muito grande de Jesus, que desce a Jerusalém e é clamado como rei por muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, que Jesus durante a vida foi curando, foi mostrando quem ele era. E muita gente não tinha como parar de clamar e gritar Jesus, o filho de Davi, e Usana, o filho de Davi. Porque muitos tinham a certeza de que ele era o filho de Deus. Mas muita gente também queria o condenal. E Jesus, por isso, des triunfante, montado no jumentinho, simples, humilde. Por isso, essa celebração de Ramos tem um significado muito grande. Jesus não veio para guerrear com ninguém. Jesus veio para dar a vida por amor, se for preciso. Frei Evandro também falou sobre a tradição dos Ramos. Nós, como igreja, guardamos e usamos os Ramos para fazerem as cinzas da quarta-feira de cinzas do ano que vem. Então, até lá, eles estão secos. Das cinzas, brota a vida nova. Então, os Ramos significam a vida nova. Verdes, Ramos, tem tudo isso também, liturgicamente falando. Agora, pessoalmente, o Ramos tem tanto significado. Lá em casa, a mãe dizia, está vindo o temporal, queima um pedacinho da Ramos Benta, faça isso, faça aquilo. E a gente cresceu com o pai e a mãe nos orientando para isso. Então, os Ramos são bentos. Esguarde, usem, né, quando for preciso, se for necessário. Já está definida a programação religiosa da Paróquia São Pedro Apóstolo da Semana Santa. Dia da instituição e do Lava Pés, né? Quem quer ser o maior, seja o menor, sirva-se. Então, quinta-feira, nós temos as 15 horas e também as 19h30 horas. Temos a celebração aqui. Teremos também, na sexta-feira, às 15h, a celebração da paixão e às 19h, 19h, então, a procissão pelas ruas da cidade. No sábado santo, a celebração é às 19h. Então, vamos lá